E aí Cadê 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 Meu Deus Massa Caralho Foda Foda Calma Caralho Caralho Da onde veio isso cara? Meu velho Caralho Vai ter o Quanto eu pago por isso aqui? Caralho Ah Eu quero Agora eu quero de as presentes de casamento Pode botar na lista com certeza A gente não comprou o presente de casamento ainda, eu quero o presente de casamento. Bom, tem um quadrinho nosso que tá comprando esse aqui pra gente. Vai cobrar? Beleza. Novo. Novo. Conseguiram esse novo. Cheiro de qualidade de Ita do Dragão. Muito bom. Porra de foder, né? Se vocês fizeram, a gente pode falar. Vale o apelido de Épico? Épico. 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 E vai ser Ipano. Épico. Épico. Épico, não. Épico. 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 Épico.